A presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira em entrevista à TV EPTV, no interior de São Paulo, onde entregou unidades do programa Minha Casa Minha Vida e participou da inauguração de laboratórios de melhoramento da cana-de-açúcar, que tem confiança que o Brasil vai superar a crise e voltar a crescer. Em todas as crises no Brasil, o processo de crise dura entre oito meses, no máximo, a um ano, um ano e meio. Nós temos certeza que o Brasil sairá dessa crise mais forte e com condições de fazer um ciclo de crescimento sustentável e mais robusto daqui para frente.